Música Começamos hoje com uma imersão visual a uma exposição para ver em Lisboa na Galeria de Arte Mata 33. Chama-se Olissipop, uma imersão visual. Tem obras de artistas internacionais de renome na arte moderna e contemporânea e pode ser vista até 8 de dezembro. E este projeto Olissipop quer ser uma fusão entre as raízes históricas de Lisboa, em referência a Olissip, o nome romano dado à cidade, e a energia da pop art. Esta primeira edição traz obras de Banksy, Richard Orlinski, Andy World, Jeff Koons, Mr. Brainwash, Daniel Fortuna e muitos outros artistas. Uma exposição para ver então até 31 de dezembro, das 11 às 7, na Galeria de Arte Mata 33. Vamos agora até Coimbra para uma oração à luz. É um projeto para descobrir amanhã às 9h30 no Seminário Maior. A entrada é livre. É um espetáculo que quer disseminar a palavra de Guerra Junqueiro. Um texto que foi musicado pelo compositor Alfredo Teixeira, trazendo uma viagem introspectiva com as palavras de Guerra Junqueiro. Um espetáculo com Joana Moreira e Miguel Maduro Dias, e com o compositor Alfredo Teixeira, que também é antropólogo, e o professor Henrique Manuel Pereira, para darem um espetáculo que é mais do que um concerto. É uma performance histórica e narrativa. Amanhã, às 9h30, no Seminário Maior de Coimbra. Entrada livre. Podem saber mais em beomniexpression.pt. Voltando a Lisboa e amanhã também, mas às 6h30, no Auditório Carlos Paredes da Sociedade Portuguesa de Autores, há o lançamento de um livro sobre Luís Cília, um livro de Otávio Fonseca, que vai incluir também a discografia completa do músico. São 11 CDs. Um livro que retrata a obra musical através dos discos, com críticas e entrevistas, seguindo uma linha cronológica para conhecer a história da vida musical de Luís Cília, amanhã, às 6h30, no Auditório da SPA. Está a inaugurar hoje, no Museu Municipal da Guarda, a exposição Jorge Molder, Obras da Coleção de Serralves, uma exposição que tem estado fora de portas da Fundação Serralves e que chega agora, então, à Guarda. Tem curadoria de Isabel Braga e reúne uma seleção de obras de Jorge Molder, feita a partir de um conjunto mais vasto do acervo de Serralves. Uma viagem pela carreira de Jorge Molder desde a década de 70, a extensa obra fotográfica, fundamentada maioritariamente na autorrepresentação. Uma coleção, então, para conhecer, em parte, no Museu Municipal da Guarda, até 30 de março de 2025, de terça a domingo, das nove ao meio-dia e meia, e das duas às cinco e meia. Terminamos com o cinema The Right Stuff, o Zil H, filme de 1983 de Philip Kaufman, é um autêntico épico, duas horas e meia, uma adaptação do romance de Tom Wolfe, com um elenco de luxo, Sam Shepard, Scott Glenn, Ed Harris, Dennis Quaid, Barbara Hershey, entre outros, num filme que nos leva a conhecer os primeiros passos da conquista espacial com a história dos pilotos de teste que integraram o projeto Mercury, num filme muito divertido, que vale a pena mesmo ver no grande ecrã, oportunidade hoje, às nove, no Fórum Luisa Toddy, em Setúbal, e a entrada é livre. E é tudo por hoje, um grande abraço e uma excelente semana.